A origem da raça, na verdade, foi na Alemanha. Era denominada antigamente de Pintcher anão de pelo curto. Se a gente raspar o Schnauzer inteiro hoje, ele parece um Pintcher. E aí achavam que o Schnauzer era um Pintcher anão de pelo curto. E depois, na verdade, desvinculou e foram raças diferentes. Tem o Pintcher e tem o Schnauzer. O Schnauzer é extremamente inteligente, submisso autônomo, uma raça bem bacana para quem tem alergia por não cair pelo. E aí acumula menos ácidos na casa. É um cão extremamente rústico, convive super bem com criança, convive bem com os outros cães. Tem uma pelagem como característica, a gente chama de pelagem dura, de arame e densa. Na tosa do pet shop, normalmente os cães são feitos à máquina. Então, essa densidade do pelo vai ficando mais fina, ele vai ficando pelo mais algodão. Então, não fica assim. Para evitar uma continuidade a um pelo duro, a gente tem algumas técnicas artesanais que se usam bastante na exposição, que é a técnica de stripper com a mão ou com a faquinha própria.